Peixe Voador Plantei vagarosa um farol à vista Vontade de chegar Peixe Voador no canal da ilha Horizonte Paquetá Vi amanhecer no pulsar da vida Lancei meu corpo ao mar Lua nova, bem-vinda Voei, voou, vou lá Nessa verba e vadia Viajar Peixe Voador No canal da ilha Horizonte Paquetá Plantei vagarosa um farol à vista Vontade de chegar Rua nova, bem-vinda Voei, voou, vou lá Nessa verba e vadia Viajar Peixe Voador Peixe Voador no canal da ilha Horizonte Paquetá Vi amanhecer no pulsar da vida Lancei meu corpo ao mar A nascer na trilha Cai o F a beira-mar Tua voz na linha Poesia pra quem tá Poesia pra quem tá Ana C na trilha Cai o F a beira-mar Tua voz na linha Poesia pra quem tá Tua voz na linha